Olá retroarianas, retroaia no ar com mais um resultado de garimpo, garimpo 162, o garimpo 161 já gravei, deve estar aí na descrição, tá? Esse é o 162 que aconteceu dia 16 de janeiro de 2022 e foi o último garimpo, hoje é 23 de janeiro, tá? De 2022 que eu tô gravando aqui então eu tenho que gravar esse resultado pra ir voltar lá e gravar os outros aí que eu tenho pendentes tem vários, né? Eu acho que eu não gravei nem 10% desses 160 e tantos garimpos aí resultado de garimpo, pra quem tá chegando agora no canal, são as coisas que eu compro os lotes de produtos que eu compro, sempre o foco em Walkmans, tá? Walkmans, toca-fitas toca-fitas portáteis, né? Como esse aqui, que eu tenho uma coleção, uma vasta coleção já tem, tem que fazer até uma contabilidade aí que eu não sei, provavelmente são mais de 300 Walkmans de várias marcas aí, Iowa, Panasonic, Sony, LG, Samsung, Gold Star, então uma infinidade, tá? E aí eu comecei essa coleção aí no final de 2019 e aí descobri uma feira, vendedores de rua aqui em Seul e tal e aí fui juntando isso aí e também outros produtos analógicos, calculadoras coisas que eu vou encontrando enquanto eu vou a caça, né? A garimpagem desses Walkmans aqui, tá? Então eu gravo o resultado e mostro quanto eu paguei, a data e tal aí, o estado dos Walkmans alguma particularidade assim, converso um pouco com vocês e vou mostrando aí o resultado desse garimpo então esse é o 162, eu tive que gravar ele porque são 3 itens, já vou mostrar os 3 itens aqui pra pegar a atenção, né? Tá aqui os 3, é um Alchemem da Sony, um da Iowa e esse aqui é um misterioso que vocês vão ver no final, ele tá bem, ele parece que tá muito judiado aqui, mas ó, já limpei ele aqui, ó só um banho de tinta aqui ele vai ficar zerado, entre aspas, tá? Mas esse aqui é uma das preciosidades aí da minha coleção já sem querer, tá? Então vamos ao primeiro, tá? Eu comprei tudo junto isso aqui foi num lote, deixa eu ver que dia da semana foi dia 16 foi um dia que eu tinha um tempo, foi num domingo, foi num domingo, é, foi num domingo eu arrisquei, era no final da tarde, fui lá na feira, na feira pessoal, só com dinheiro, não aceito um cartão, tá? porque geralmente é vendedor de rua, sim, feira de rua mas às vezes tem alguma lojinha ali e tal que abre, que é anexa ali e tal aí no fim eu olhei ali na fachada e disse, ah, essa esquina aqui eu acho que é junto com aquela loja eles jogam as coisas na rua, né, na calçada aí eu fui perguntar, a senhora me disse, não, não, a gente aceita cartão, sim, não tem problema eu disse, então vou ver, né, porque eu já tinha visto esse Walkman lá aqui num fim de semana seguinte, só que ele tava bem sujo aí, tá pessoal? inclusive na descrição aí, eu esqueci de falar tem um pequeno vídeo, eu acho que eu vou colocar aqui no final, tá? como um extra, eu ia colocar separado, não sei ainda, talvez eu coloque no final ou coloque um vídeo extra aí, que eu gravei o jeito que ele chegou, tá? tudo sujo, o estado que tava esse aqui, ó, bem, bem lastimável esse aqui também tava bem sujo, não dá nem pra ver quase o amarelo, né? mas agora tá bem limpinho, olha aí, tá reluzindo e tal desmontei o que dava aqui, né, tirei essa capinha então, tem essa particularidade aí, em algum lugar vai tá ou na descrição ou no final do vídeo, tá? então vamos ver, esse Walkman aqui, primeiro eu escolhi esse aqui, ó vamos explicar como é que foi lá esse eu voltei lá por causa desse Walkman que eu vi na outra semana, tá? só que nem eu falei pra vocês, foi no final da feira então já tava sem o dinheiro, né, eu sabia que ia custar uns 20, 30, 40 dólares eu perguntei o preço, eu acho que lá, naquele dia eu acho que ela disse que queria 15 ou 20, não lembro aí eu disse, não, mas eu vi esse aqui, esse aqui que me chamou mais atenção e eu vi o sonho, não, vou voltar semana que vem que eu quero esses dois aí, né? aí eu voltei lá, aí eu pedi quanto é que tava esse aqui esse aqui tava 15, ela falou e mais esse aqui, ela fazia 35 dólares aí eu, até eu gravei esse vídeo aí, se possível eu vou colocar essa transação eu tenho gravado aí, tá? e aí eu achei muito caro, né? lógico, tudo falando em coreano aí eu achei 35, mas pela raridade que era esse aqui e ainda mais um Sony Sports aqui, né? ele tá sem a plaquinha aqui, tá? já vou falar sobre isso e aí eu disse, não, eu vou vou pegar mas eu fiquei pensando, dando aquela enrolada, né? daí ela me disse, não, não, eu me enganei ela falou, esse aqui é 10 e esse aqui é 15 então junto é 25, não é 35 ela me pediu desculpas lá e disse, não, pode ser, então tá, tá, ok fechado, já peguei os dois, me agarrei e disse, esses dois aqui eu vou levar aí como eu já ia pagar 35, eu tava pensando, né? eu vi esse aqui lá também eram os únicos três que valia a pena tinha mais um ou dois lá mas que o estado e a minha marca deles não valia a pena quando eu vi o estado desse aqui que eu já conheço, né? esse Iowa que tava muito bem, inclusive eu acho que ele funciona esse modelo aqui não é tão velho já é 2000 e... sei lá que ano que é 2002, 2004, 2005, talvez, né? ele tá funcionando não precisa nem trocar a correia, tá? aí eu disse, vamos ver o que ela me faz tudo junto aí tudo junto, aí ela fez os 35 iniciais lá mas veio já essa belezinha aqui que só esse aqui já vale os 35 só esse aqui já vale, tá? ou até mais funcionando assim, do jeito que ele tá no mínimo 50 você vai achar aí no no eBay, Mercado Livre e tal em Mercado Livre não porque esses modelos são muito difíceis de achar mas no eBay americano provavelmente esse modelo aqui uns 35, 40 por aí enfim então vamos ver cada um deles agora esse aqui que foi o primeiro que eu vi quando eu cheguei em casa tava todo sujo, né? mas eu consegui ver por baixo da sujeira lá isso aí é uma dica que eu dou você tem que saber analisar quando você vai comprar alguma coisa olhar bem e não adianta ficar olhando desmontando porque o vendedor não gosta ele gosta de quem compra tá? então você tem que olhar se você quer olhar bem olha antes de pegar na mão depois que você pegou na mão se der pra fazer isso aí se o vendedor te deixar ou ele não tá por perto você avalia bem rapidamente então você tem que saber olhar por baixo da sujeira aqui tava tudo sujo tudo cheio de poeira e tal não fica abrindo muito, né? e tal abrindo pilha se não tem pilha você tem que ver o estado por fora porque tudo vai ser uma surpresa, né? então aí eu olhei e disse não, isso aqui vale um valor desde que não seja 50, né? 50 dólares aí como ela me fez 15 eu disse não, já não quero nem abrir mais só pelos 15 já vale a pena mesmo se ela não me deixasse abrir ou encostar olhando assim na mesa eu já diria que vale os 15 por causa que ele é uma peça rara não tão rara assim mas ele tá em um estado muito bom tipo pode tá faltando alguma peça aqui que eu posso usar em outro ou um outro que eu compre muito mais detonado todo quebrado né? faltando a tampa mas que tenha por exemplo esse botão aqui ó da sintonia do rádio que é a única coisa que ele tá faltando o botão aqui o volume tá ok mas a sintonia do rádio tá faltando quebrou caiu fora mas de resto ele tá muito bem então por isso que você tem que e toda essa variação aí eu fiz em um ou dois minutos né? e aqui faltando o display né? esse display aqui eu que imprimi ó simplesmente pra fazer um teste aí eu já deixei aqui dentro ó eu vou tentar refazer esse display aqui porque é simplesmente uma peça de de acrílico aqui é com 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 essa isso aqui eu imprimi peguei uma foto da internet que tem nesse modelo e recortei essa parte aqui imprimi na impressora aí tá um pouco verde porque a minha impressora não tá 100% mas só pra mim ver como é que ia ficar ó aí eu consigo fazer vou tentar restaurar né? fazer essa essa peça aqui ó provavelmente é de acrílico né? se eu conseguir um acrílico e cortar direitinho como é a aqui os os as informações são em em preto né? a logotipia e o a serigrafia em preto eu vou conseguir fazer com meus decalques que eu tenho aqui quando é um quando é uma logotipia branca aí não dá porque eu não consigo imprimir branco na impressora mas quando é preto dá perfeitamente tá? então vamos ver como é que vai ficar essa aí é uma aqui na a parte da frente eu vou conseguir restaurar tem que arrancar essa cola aqui ó que tem ó essa cola vai sair toda vai ficar só o amarelo tá? mas isso aí vai ser na 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 minha tentativa de conserto e reparo e restauração a primeira parte que eu também gravo os vídeos e esse botão aqui que tá sem não sei se eu vou conseguir fazer um botão tem que ver se tá quebrado aqui como é que é a fixação dá pra ver que tem um parafuso ali não sei se ele quebrou se era só colado isso aí nós vamos ver depois outro detalhe desses volumes sports da Sony eles são a prova d'água tá? por isso que era o o sport eles tem esse esse essa especificação aí de ser a prova d'água porque aqui ó vocês reparem na tampa aqui ó tem um filete aqui é uma borracha ela ainda tá em ótimo estado ó tá? ela pressionava aqui na borda né? e essa tampa aqui faz uma pressão segura fechado então não tinha como entrar água ali dentro e aqui tem uma vedação também na com borracha na nas teclas tá? que fazia o aparelho funcionar tá? e deixava ali podia mergulhar ali na água que não ia ter problema só que daí tem o problema dos botões aqui né do plug do esses orifícios aqui tinham essas tampas aqui ó né? só que elas sumiram aqui tem uma tampa ainda ó que tá aqui não sei pra que que é tem que olhar no manual aqui não sei se é tampa ou se é um se é um botão de acionar aqui não vou forçar porque essas tampas e essas peças plásticas aqui meio emborrachadas com o tempo elas se desmancham tá? é a mesma coisa que aquelas tampas de de máquina fotográfica digital as primeiras tinha uma tampinha ali de borracha se você encontrar uma máquina fotográfica hoje quando você for abrir ela se desmancha na mão essa borracha porque ela não resistiu não foi feita pra durar tanto tempo né? então isso aqui eu tenho que descobrir o que que é esse botão talvez seja um botão que esteja emperrado ou uma tampa de alguma coisa aí não sei eu acredito que é um botão aqui talvez seja aquele botão pra travar o acionamento mas eu acho que não porque aqui é tudo mecânico né? não tem como você travar aqui por aqui não sei pode ser vamos ver aqui os botões tem levemente enferrujados mas dá pra tirar a ferrugem mas a princípio ah eu tive que gravar urgente esse garimpo porque eu fui abrir aqui na hora que eu fui fazer a manutenção e tem essa aqui a pilha toda toda vazada então tem que urgente tirar ela daí lógico ela já vazou já fez o estrago que tinha que fazer ficar mais um ou dois dias aí não vai mudar em nada mas eu vou fazer essa manutenção aí provavelmente vamos tirar a pilha agora aqui já pra fazer essa pronto saiu já tá esfarelando pegar um papel aqui tá aqui as pilhas continuando então removi as pilhas aqui deu pra ver que o sistema aqui ó compartimento de pilhas não é aquele sistema de mola tá aquela mola tradicional ele é umas umas chapinhas de metal então pelo menos aí ficou mais resistente aí então estão inteiros ali aparentemente tem que fazer a limpeza aí mas agora que eu já gravei o resultado de garimpo eu posso fazer a manutenção desse aparelho aqui que era essa minha urgência tá acho que eu já falei bastante aí sobre esse aparelho aparelho bem bacana da Sony eu tenho três aparelhos desses tá na hora de gravar um vídeo aí e mostrar os três isso aqui eu já falei né vou tentar restaurar e refazer essa chapinha aí vamos ver como é que eu consigo agora vamos falar desse outro aparelho aqui ó que é um aparelho da Iowa modelo TP VS 450 eu tenho vários já desses mas agora eu tô me concentrando quando eu encontro eles em ótimo estado porque são aparelhos bem bacanas aí eles mesmo sem manutenção nenhuma eles ainda estão funcionando tá muitas vezes né a maioria depende lógico qualquer aparelho antigo pessoal antigo entre aspas né de sei lá 10, 15, 20 anos depende aonde que ele ficou guardado as vezes o o o o antigo proprietário ele só deixou e esqueceu na gaveta né as vezes até tirou as pilhas aí sim é melhor ainda né as vezes ficou na garagem depois da garagem se mudou foi pra outro apartamento jogou numa caixa empilhou não sei aonde ficou lá pegando sol e umidade na garagem no estoque dele sei lá onde a variação disso aí entre os anos pode afetar drasticamente como pode conservar de um modo fantástico né que nem dá pra ver aqui ó eu falei já que que o vídeo a imagem as fotos enganam mas nesse caso aqui é é realmente o que vocês estão vendo aí é ele tá praticamente perfeito ó o acrílico aqui eu não dei polida nada disso ó ele tá em um estado muito bom só tem um pequeno risco aqui ó aqui tem alguns sinais de uso ó ele não tá zerado né não é que nunca foi usado mas ele não tem nada quebrado aí toda a mecânica tá ok aí lógico tem que dar uma revisada dentro mas ele tá funcionando tá aqui ó tá girando tá ó o mecanismo tá tá funcionando esse aparelho aqui ele tem uma característica em volume aqui e do outro lado eles tem essa regulagem aqui da velocidade tá pra você fazer um ajuste fino da velocidade da gravação ou da reprodução né no caso então aqui tem entrada pro microfone o fone de ouvido tá as pilhas aqui que eu já coloquei aqui dá pra ser alimentado por uma fonte externa de 3 volts o microfone é aqui e eu vou aproveitar esse 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 aparelho aqui que ele tá funcionando e tá com uma fita dentro tá pessoal pra mostrar pra vocês um dos mitos da fita cassete compacta eu já mostrei aí as fitas de de oito faixas né que são os vovôs né dessa fita aqui depois da fita cassete compacta o que veio foi o cd então muitas vezes você comprou seus discos de vinil dos seus dos seus artistas preferidos depois comprou ou simultaneamente comprou as fitas cassete do mesmo conjunto mesma banda depois comprou o cd né não agora tem que comprar o cd não interessa se você já comprou o vinil se você já comprou o cassete agora tem que comprar o cd agora onde é o cd a música é digital e não sei o que todo mundo lembra dessa história só que muitos aspectos nessa história aí pra forçar a indústria te empurrar pra migrar pro vinil você ia ter que comprar aparelhos de reprodutores de cd né comprar o cd que era o negócio era comprar o cd né então e abandonar essas cassetes então pra fazer que essa migração fosse mais rápida né eles inventaram algumas histórias por exemplo ah o cassete ele enrola o cassete ele não dura o cd é digital a música que vai durar pra sempre o cd não risca o cd é é pra toda vida a fita você coloca no toca-fitas lá do carro enrola você perdeu e não consegue recuperar se você botar a fita em cima de uma caixa de som vai apagar se você colocar perto de um imã ali vai apagar tudo vai acabar com a sua coleção e não sei o que muito muito disso aí era mito tá eu vou usar esse aparelho pra demonstrar isso pra vocês lógico já vai ter gente aí que vai dizer não mas isso aí é óbvio você não pode colocar uma fita em cima de um imã que vai apagar sim vai apagar mas o campo magnético tem que ser extremamente poderoso não é qualquer imã tá então como é que eu vou demonstrar isso com esse aparelho eu já tenho vários desses modelos aqui tá e um dia eu tava pensando isso acho que até eu levantei da cama porque eu disse será eu não preciso será que tem uma proteção que eu fui ver porque eu lembrei que naquele dia eu tinha comprado um desses aparelhos e quando eu tirei a fita eu vi que tinha o alto-falante aqui né na frente vários modelos tem isso desses gravadores esses aqui eram gravadores de mão pra fazer uma entrevista pra pra gravar uma palestra né até fazer uma entrevista assim na frente da pessoa até eles colocavam aqui o microfone na frente aqui pra você ter essa ter essa facilidade não ter que ficar colocando assim de um modo mais então as empresas tinham essa função aqui de você poder ouvir sem ter que ficar espetando os fones aqui né e então eles colocaram muitas delas nesses modelos profissionais ou semi-profissionais o alto-falante e o alto-falante é um imã vocês querem ver aqui ó deixa eu pegar pegar uma lâmina aqui de estilete aqui ó tá e eu vou colocar aqui ó ela gruda ali ó tá tá grudada ali ó ó ela gruda e não cai ó pegar com a pinça aqui ó ó tá então isso é um imã não é um imã poderoso mas é um imã tá que você colocar aqui ó tô colocando a pinça aqui ela gruda tá e olha onde que fica a fita ó vou colocar do lado que tá a fita magnética ó ela fica bem em cima ali ó tá colado atrás do imã tá então aí dá pra vocês verem que não é qualquer imã que vai apagar o conteúdo que tem numa fita então essa é uma parte desses mitos que criaram pra matar a fita cassete dizendo que o digital é pra sempre hoje se eu pegar muitos discos aí que eu tenho na época do CD alguns deles vários não funcionam ou porque riscou porque arranhou em cima né e é isso aí os trocadiscos digitais né os aparelhos também vocês veem esse aparelho aqui não aconteceu nada ficou guardado e tá funcionando tá até vou rodar aqui agora vamos ver ó fazer o teste tá vamos ver essa fita aqui que eu não rebobinei não fiz nada tá vamos ver se apagou né provavelmente apagou tudo vamos dizer lógico é música coreana tá aqui tem a regulagem aqui ó podia dar uma conferida aí pra aumentar a velocidade eu vou botar esse aparelho aqui não é auto reverse tá vou virar o lado e vamos ver do outro lado tá bom deu pra ver que tá funcionando tá tá guardada a fita aí não devia ter apagado tudo tava em cima do imã a empresa que construiu esse aparelho não foi uma foram várias marcas acho que eu tenho outro aqui tem o Sony tem o Panasonic a mão aqui eu tenho um Sony ó mais ou menos na mesma época a mesma coisa deixa eu ver aqui olha ali o alto-falante aqui ó Panasonic Iowa Sony ou sei lá que marca que tem que fizeram a mesma estrutura porque eles queriam precisavam colocar um alto-falante aqui tá então não a função desse tipo de aparelho aqui era gravação e reprodução não era um player pra você ouvir álbuns de suas músicas você podia também tanto que o antigo proprietário aqui tava ouvindo música de um sei lá um artista preferido mas era o intuito dele era ter um dispositivo na época não existia gravador digital de MP3 pra você gravar alguma coisa tinha que ser numa fita assim então esse aqui é um modo compacto você consegue gravar uma palestra uma entrevista às vezes até algo oficial um depoimento um testemunho e a empresa não ia colocar um alto-falante aqui um imã que corresse o risco de apagar aquele documento precioso que ia estar na fita sei lá o policial ou o investigador gravou lá o depoimento da pessoa deixou o aparelho na gaveta lá seis meses depois foi lá pegou apagou tudo por causa que a empresa fez um fez um aparelho com um imã na tampa que apagou a fita lógico eles devem ter testado então olha aí quantos anos não está guardado isso aí ele continua funcionando eu sempre gosto de contar essa história e me alonguei um pouco mas deu pra ver então esse é um aparelho bem bacana agora vamos para o final vou mostrar esse aqui que é um aparelho da gold star acho que não deu pra ver antes gold star ele está com esse relevo ali está judiado aqui porque eu acho que não foi um vazamento dele porque aqui não tem vazamento nenhum na tampa a bateria interna que é aquela que eu mostrei no início ela vai aqui geralmente os documentos usavam aqui nesse caso ele é transversal uma coisa que eu nunca vi eu acho que antes um dos raros aparelhos que tem invertida a posição da bateria então não tem vazamento aqui então esse vazamento aqui provavelmente veio de outro aparelho aqui em cima ou algum líquido que vazou lembram que eu falei pra vocês dependendo de onde foi estocado em seis meses pode apagar detonar com um aparelho e outro aparelho pode ficar 30 anos numa gaveta lá esquecido e ficar quase que perfeito mas olha aqui ele está perfeito por aqui a não ser essa tampa aqui inteira esse aqui também veio com uma fita dentro por dentro está perfeito essa ranhura aqui esse relevo que tem aqui é parte do design dele dá pra ver por dentro aqui era uma onda que tinha aqui em cima o modelo dele eu consegui localizar na internet deixa eu pegar aí os dados mas ele tinha esse adesivo aqui neodymium provavelmente referência a pilha a bateria que talvez era de neodymium tá e aqui está escrito em coreano alta fidelidade o hi-fi né aqui dentro não tem o número não tem o nome dele mas dá pra ver que ele está muito bem aqui tem um pouquinho de ferrugem aqui né nesse capstan aqui mas coisa mínima que dá pra remover tá e um pouquinho de vazamento ali daquele líquido que pegou mas eu removendo essa tampa aqui eu consigo lixar tirar tudo isso aqui vou tirar o adesivo depois eu recoloco ver se eu consigo fazer a pintura lógico a serigrafia aqui da frente eu vou perder talvez eu consiga fazê-la novamente com um decalque aí aqui atrás o original tinha uma serigrafia mas todos eles perderam por causa que ela é muito fraca né deixa eu pegar aqui o nome dele pra quem ficou curioso eu acho que é o AHA né que é a designação AHA que era o modelo M alguma coisa peraí é AHA M83 esse modelo é o M83 se não me engano tem M81 e M82 um dos dois tem ele não é popular tanto que eu comecei em 2019 tá 2020 2021 tô entrando no terceiro ano assim digamos de de garimpo né comecei em dezembro de 2019 2020 2021 esse ano vai vai completar três anos né é isso aí e nesse período aí eu nunca vi um aparelho desses aqui da Gold Star desse tamanho aqui eu já tenho outros aí aparelhos da Gold Star lógico a Gold Star logo em seguida mudou pra LG tá alguns aparelhos ainda vinham com com o mesmo nome aqui Gold Star a a designação o modelo dos Walkmans era o AHA 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 número tal AHA M83 como esse aqui e quando a Gold Star se uniu com a outra empresa coreana da indústria química que era chamada Luke Chemical ficou Luke do Chemical né o Chemical caiu fora e o Gold Star então ficou o G o L e o G então virou LG mas ainda assim na lógica era a mesma indústria que fazia os produtos eletrônicos só que agora se chamava LG então vinha o logotipo da LG mas o modelo ainda conservava eram os LGs AHA sei lá F770 M241 sei lá era assim AHA continuava até o mesmo modelo tem inclusive modelos que tem Gold Star e o mesmo modelo depois com LG mas esse modelo aqui compacto desse jeito aqui eu nunca tinha visto em 3 anos praticamente de feira e não sabia que existia eu achava que os Gold Star como eram mais antigos eram os maiores mais grossinhos e tal mas esse aqui com todo esse estilo aqui ainda um adesivo aqui de Hi-Fi alta fidelidade é bem compacto bem bacana cabe a fita aqui perfeitamente aqui dentro quase que ela desaparece é uma raridade para minha coleção ele tem um controle remoto também aqui padrão da época com dois plugins eu não consegui ele ainda vamos ver se uma hora ele aparece aí para me deixar ele completo eu tenho outros controles remotos aqui para para outros modelos talvez eles sirvam porque encaixam mesmo aqui tem que fazer o teste mas isso aí tem que fazer a manutenção então tá esse é o é o resultado de mais um garimpo aí encerrando agora o o garimpo 162 que foi o último aqui tá depois eu vou voltar para trás hoje gravei 13 garimpos vai estar tudo junto aí no no canal tá bom até a próxima então pessoal tchau 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 Obrigado.